E por onde anda o lateral Jefferson, ex-internacional? Jefferson se destacou no bom time do Inter da temporada de 2015, onde chegou na semifinal da Libertadores da América, perdendo por The Strongers. Porém, Jefferson ficou marcado para o torcedor do Internacional, porque marcou esse gol contra exatamente no jogo contra o The Strongers na semifinal da Libertadores. Isso aqui é inacreditável, até hoje o torcedor lembra. Jefferson, tão bem que foi naquela temporada, chegou a ser convocado para a seleção brasileira para jogar a Copa América de 2015 e também alguns amistosos. Jefferson, na sua curta passagem pelo Inter, disputou 32 partidas, dando uma assistência, não fazendo nenhum gol a favor, mas um gol contra. Depois de tudo isso, Jefferson rodou no mundo da bola e foi jogar por empréstimo lá no Vitória. Assim que seu empréstimo com o Vitória acabou, ele retornou ao Inter e aí sim foi vendido ao CSKA Sofia. Hoje, Jefferson está com 29 anos e ainda joga pelo CSKA Sofia. E aí?